Mensagem diária recebida em 24 de setembro de 2017, no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitida por Maria Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração. A casa do menino rei. Queridos filhos, é com alegria, júbilo e regozijo que sua Mãe Celeste chega hoje ao Centro Mariano do Menino Rei para consagrar a manifestação da Casa de Oração, que especialmente será dedicada à honra, cura e reparação de todas as crianças do mundo. É por essa causa que este Centro Mariano foi consagrado desde o princípio ao Menino Jesus, para que todas as crianças que aqui chegassem pudessem entrar em comunhão com o alto e assim curar suas feridas mais profundas. Sigo considerando que este Centro Mariano, que hoje concebe em seu seio principal a recente casa de oração, representa para o Universo uma ilha de salvação e uma nova arca da divina aliança entre as almas e Deus. A casa de oração do menino rei agora poderá desempenhar a tarefa para a qual foi criada neste tempo, tarefa que será orar, oferecer e ofertar a Deus cada encontro, assim como cada liturgia mensal do Centro Mariano pela salvação dos pequeninos e desamparados no mundo. Servir-me-ei de cada liturgia desta nova casa de oração para impedir a exploração, o tráfico e a venda dos pequeninos, a fim de que por meio dela eu possa salvar suas essências, aquelas que já estão perdidas, assim como socorrer com minhas próprias mãos todas as crianças e jovens que estão sendo levados pelo mesmo caminho. A manifestação desta nova casa de oração no Centro Mariano do Menino Rei tentará justificar perante o Pai Eterno as faltas, outrages e omissões que grande parte da humanidade adulta comete contra os pequeninos do mundo. Por isso hoje eu venho pedir que este Centro Mariano e especialmente a nova casa de oração dediquem diariamente uma liturgia especial pela salvação, pela proteção e o amparo das crianças do mundo, bem como um encontro mensal no próprio Centro Mariano, no qual os pequeninos possam, por meio da oração, da arte e da música, oferecer a Deus seus pequenos corações como reparação do grande desequilíbrio causado neste mundo. Se estes pedidos se cumprirem, assim como foram a manifestação e o término recente da casa de oração, prometo, como mãe de todos, tirar das mãos do adversário e de seus opressores na terra todas as crianças que são vítimas da exploração e do abuso. Prometo desarmar e pôr em evidência tudo o que está oculto e é injusto a respeito. Prometo atender e socorrer, uma a uma, as almas das crianças mais desamparadas. Esperei tanto por ver esta nova casa de oração, que neste encontro que viveremos nestes dias, sua mãe e rainha das crianças do mundo, chegará acompanhada do menino rei, para que ele, em sua infinita glória, os abençoe. E esta missão que a partir de hoje viverão, seja sempre preenchida de muitas graças. Mas se me trouxerem a esta casa de oração as crianças mais necessitadas de ajuda, e se eles forem batizados aos pés da santa imagem de Maria, prometo retirá-los da profunda e injusta dor que os afeta. Também prometo, em nome do menino rei, retornar-lhes a alegria de viver e o sentido espiritual para suas vidas. É missão de todos os colaboradores e voluntários do Estado do Rio de Janeiro assumir esta tarefa que hoje eu lhes encomendo pela salvação e o resgate das crianças do mundo. E, por último, desejo, dentro da casa de oração, um mural com os rostos das crianças do mundo, de todos os povos, de todas as raças, a fim de que quem entrar nesta casa sinta-se chamado a rezar pelos pequeninos. Que neste dia se alegrem seus corações, porque a Mãe de Deus estará entre vocês, oferecendo cada oração, cada cântico e cada gesto de amor a Deus pela salvação das crianças. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz Eu sou a Mãe e Senhora do Menino Rei Eu sou a Mãe e Senhora do Menino Rei E trago em meus braços, filhos meus E trago em meus braços, filhos meus O Redentor do Mundo Tão pequeno E tão humilde Como as crianças desta terra Venho na presença de Deus Para expressar-lhes a alegria de meu coração Para expressar-lhes a alegria de meu coração E a infinita gratidão que sinto E a infinita gratidão que sinto Porque responderam ao meu chamado Porque respondieron a meu chamado Lembram, filhos Lembram, filhos Lembram, filhos Eu o chamei neste mesmo lugar Quando eu chamei neste mesmo lugar E construí espiritualmente aqui E construí espiritualmente aqui Minha santa casa de oração Minha santa casa de oração A casa de meu filho La casa de mi hijo Do filho de Deus Del hijo de Deus Para que ele tivesse um lugar onde reinar Para que ele tivesse um lugar onde reinar Para que ele tivesse um lugar Para que ele tivesse um lugar Onde colocar os seus pequenos pés Donde colocar os seus pequenos pés Para caminhar com as crianças deste mundo Para caminhar com os filhos deste mundo E assim como em Nazaré E assim como em Nazaré E Jerusalém E Jerusalém Em sua infância Que ele possa novamente Instruir as crianças Que ele possa novamente Enseñar aos filhos E conduzi-las ao coração de Deus E conduzi-los ao coração de Deus Hoje venho não apenas para consagrar esta casa Venho deixar aqui minha santa presença Vengo a deixar aqui minha santa presença E em verdade, filhos meus E em verdade, filhos meus Hoje quisera dizer-lhes Hoje quisera dizer-lhes Que minha presença já estava aqui Que minha presença já estava aqui Em cada tijolo Em cada ladrillo Em cada madeira Em cada madeira Em cada mão Em cada mano Que trabalhava Que trabalhava Para construir este espaço para Deus Para construir este espaço para Deus Esta casa, filhos Esta casa, filhos Representa para a humanidade Representa para a humanidade A vontade do Pai manifestada La voluntad do Padre manifestada Espero que como estas Espero que como estas Possa surgir outras tantas Puedam surgir outras tantas Neste mundo En este mundo Minha próxima casa de oração Mi próxima casa de oração Deve surgir na Europa Deve surgir en Europa No reino de Lis En el reino de Lis En sua expressão na superfície da terra En sua expressão na superfície da terra Onde mais um lugar Donde um lugar mais Será consagrado por meu imaculado coração Será consagrado por meu imaculado coração Para ser um refúgio para as almas Para que seja um refúgio para as almas Neste e em todos os tempos En este e em todos os tempos Quero que os corações encontrem Quero que os corações encontrem Nos quatro cantos deste mundo Nos quatro pontos deste mundo Lugares de repouso Lugares de repouso Onde seus corações encontrem a paz Onde seus corações encontrem a paz E também o serviço E também o serviço Por esta humanidade E pelos reinos da natureza Por esta humanidade E por os reinos da natureza Cada casa consagrada Ao meu imaculado coração Cada casa consagrada Ao meu imaculado coração Têm uma missão única Têm uma missão única Um propósito especial para cumprir Um propósito especial para cumprir Uma vontade de Deus Uma vontade de Deus Que manifestar Que manifestar Para que seu plano triunfe neste planeta Para que seu plano triunfe neste planeta Como eu já lhes disse Como eu já lhes disse Aqui orarão pelas crianças da terra Aqui orarão por os filhos da terra E serão E serão Semeadores Sembradores De uma nova vida De uma nova vida Nesses pequenos e simples corações Nesses pequenos e simples corações Dessa forma, filhos Dessa forma, filhos Construirão a nova terra Construirão a nova terra E farão surgir aqui E farão surgir aqui Um ponto de recomeço para este mundo Um ponto para recomeçar Em este mundo Aqui, filhos meus Aqui, filhos meus Brota a semente da redenção Brota a semilla da redenção A redenção da vida No coração humano E nos reinos da natureza Em o coração humano E nos reinos da natureza E esta semente deve cultivar E esta semilla deve cultivar Até o fim dos tempos Até o final dos tempos E além deles E mais além deles Adentrando no tempo real Entrando no tempo real E na eternidade Porque aqui Porque aqui Também deverá partir Também deverá partir Silenciosamente Silenciosamente Uma semente de renovação Para os universos Uma semilla de renovação Para os universos Para cada coração Para cada coração De cada criatura de Deus De cada criatura de Deus Desta forma, filhos Desta forma, filhos Les revelo um propósito superior Que vai além de sua pequena compreensão humana Que vai além de sua pequena compreensão humana Esta casa Fundada por mim Fundada por Deus Fundada por Deus Não tem apenas um propósito humano Não tem apenas um propósito humano E não gerará apenas méritos Para a redenção do planeta E não gerará apenas méritos Para a redenção do planeta Minhas graças adentrarão os universos Mis graças adentrarão em os universos E suas orações E suas orações Ecoarão nas dimensões Até chegar ao coração do Pai Até chegar ao coração do Pai Este que os escutará Este que os escutará E responderá as suas súplicas E responderá as suas súplicas Fazendo com que seu amor Hacendo com que seu amor E sua graça E sua graça Chegue a cada coração Chegue a cada coração Até os mais perdidos Até os mais perdidos Deste mundo Deste mundo E de muitos outros Eu venho nesta noite Eu venho nesta noite Com meu imaculado coração exposto Com meu imaculado coração exposto Assim como o sagrado coração de Jesus Assim como o sagrado coração de Jesus Tão pequeno Tão pequeno E tão humilde E tão humilde Les mostra hoje o seu coração Les mostra hoje o seu coração Para que ingressem nele Para que ingressem em ele E clamem com ele E clamem com ele Pelas crianças desta terra Venho hoje, filhos Venho hoje, filhos Venho hoje, filhos Para muitos antes do tempo Para muitos antes do tempo Porque minha gratidão e minha alegria Porque minha gratidão e minha alegria São infinitas São infinitas Quero agradecer-lhes Quero agradecer-lhes Por perseverar neste mundo Por perseverar neste mundo Tentando vencer Todos os dias Intentando vencer Todos os dias A condição humana Para estabelecer a paz Para estabelecer a paz Hoje eu lhes trago uma graça Hoje eu lhes trago uma graça Para a transcendência De seus corações Para a transcendência De seus corações De suas mentes De suas mentes De suas almas De suas almas De cada espaço De seu ser Em um homem novo Em um homem novo Em um ser novo Em um ser novo Diante de Deus Delante de Deus Lhes trago estas graças Filhos meus Para que compreendam Que é de uma forma simples Para que compreendam Que é de uma forma simples Que agradam o coração de Deus Que agradam O coração de Deus Que compreendam Que respondendo O seu plano Que respondendo O seu plano Nas pequenas coisas Em as pequenas coisas Que fazem com que Este plano Se cumpra neste mundo Que fazem com que Este plano Se cumpra neste mundo Muito além Do que os seus olhos Podem ver Muito, muito, muito Muito mais além De o que seus olhos Podem ver Hoje abro aqui As portas do meu reino Para que todos os corações Que aqui cheguem Para que todos os corações Que cheguem aqui Possam me sentir Me possam sentir Aqui, filhos Aqui, filhos Brotará a fonte Brotará a fonte Da água de vida Quando estiverem no deserto Quando estiverem no deserto Do espírito como do coração Del espírito como do coração Venham até aqui Venham até aqui E apenas contemplem E só contemplem O leve sorriso de meu rosto Que os chama a se renovar Que os chama a renovarse E a recordar E a recordar Que Deus os espera prontos Que Deus os espera listos Para servir a humanidade Para servir a la humanidade Para servir aos reinos Para servir a los reinos Para deixar que morra dentro de vocês Para deixar que muera dentro de vocês O velho homem O homem viejo Dando espaço Dando espaço A um novo ser A um novo coração A um novo coração Venham até aqui Venham até aqui Para beber da fonte espiritual De meu coração Para beber da fonte espiritual De meu coração E recordar que é no serviço E recordar que é no serviço Aos seus irmãos menores A seus irmãos menores As almas mais pequenas As almas mais pequenas Mais simples Mais simples Os menores de meus filhos Os menores de meus filhos Os menores de meus filhos É servindo a eles É servindo a eles É servindo a eles Que encontrarão a paz Que encontrarão a paz Também sentirão aqui Também sentirão aqui O pesar de meu coração O pesar de meu coração E do coração de Deus E do coração de Deus Para compartilhar comigo Para compartilhar comigo O sofrimento que vivo O sofrimento que vivo Pela dor que sentem Os menores de meus filhos Deste mundo Por o dolor que sentem Os mais pequenos De os filhos deste mundo Não temam sentir Soportar sequer conhecê-las Não poderiam soportar Sequer conhecê-las Por isso lhes peço Por isso lhes pido Nesta noite Esta noite Que não venham aqui Somente para pedir-me graças Que não venham aqui Somente para pedir-me graças Mas que também venham Dar graças a Deus Mas que também venham Dar graças a Deus Por chamá-los ao serviço Por chamá-los ao serviço A transformação E a transcendência da vida A transformação E a transcendência da vida Venham para oferecer ao Pai Venham para oferecer ao Padre Aquilo que a humanidade Não oferece Aquilo que a humanidade Não oferece Reparação Reparação Perdão Reconciliação Reconciliação Cura Cura Transformação Transformação E gratidão ao coração de Deus E gratidão ao coração de Deus Se assim o fazem, filhos meus Se assim o fazem, filhos meus Esta fonte será inesgotável Esta fonte será inagotável Para todo este planeta Para todo este planeta Hoje venho por vocês Para agradecer-lhes Para agradecer-lhes Mas também venho pelo mundo Pero também venho por o mundo Que está tão perdido e tão distante do coração de Deus Que está tão perdido e tão distante do coração de Deus Venho para que o mundo saiba Vim para que o mundo sepa Que neste lugar Que neste lugar Existirão almas Existirão almas Que dia a dia se entregarão Que dia a dia se entregarão Pela salvação daqueles que desconhecem Quero que meus filhos no Oriente como no Ocidente Quero que meus filhos no Oriente como no Ocidente Aqueles que mais sofrem Aqueles que mais sofrem Que se sentem esquecidos Que se sentem esquecidos Que se sentem olvidados Até mesmo por Deus Até inclusive por Deus Saibam filhos Sepan, filhos Que neste lugar Que neste lugar Existirão almas Existirão almas Que oram por eles Que oram por eles Que adoram o sagrado coração de Jesus Que adoram o sagrado coração de Jesus Seu corpo eucarístico Su corpo eucarístico Em reparação Em reparação A todos os corações que sofrem E a vocês, filhos meus E a vocês, filhos meus Les pedirei que não se cansem de orar Que se renovem todos os dias Que se renovem todos os dias Neste compromisso que eu lhes entrego E que saibam que no Ivo Invisível Estarão construindo algo Que será visível aos olhos humanos Que será visível aos olhos humanos Quando seja o tempo da redenção da Terra Quando seja o tempo da redenção da Terra Hoje meu coração se expande Por todo este centro mariano Por toda a nova Terra Por toda a nova Terra Para que sientam minha proteção e meu amparo Para que sientam minha proteção e meu amparo Para que sientam minha presença Para que sientam minha presença Faço desta casa um terafim Um ponto de luz para o planeta Que apenas de colocar seus pés nela Que só de colocar seus pés nela Ingressem no caminho da redenção Ingressem no caminho da redenção E da reabilitação E da reabilitação De seus espíritos Hoje abençoa esta casa Hoje abençoa esta casa Como cada espaço deste Centro Mariano Abençoa a fonte de meu Filho Bendigo a fonte de meu Filho Em sua presença Em sua presença Para que seu pequeno coração Para que seu pequeno coração Deposite ali Deposite ali Não apenas a água Não só a água Mas também o sangue que brota de seu peito Sino também a sangue que brota de seu peito Símbolo de sua infinita misericórdia Símbolo de sua infinita misericórdia Quando beberem da água desta fonte, filhos Quando beben a água desta fonte, filhos Estarão bebendo a misericórdia do Redentor Estarão bebendo a misericórdia do Redentor Do Menino Rei Do Menino Rei Que desde sua infância Que desde sua infância Distribuía graças Distribuía graças E misericórdia E misericórdia Para este mundo Esperarei um dia Esperarei um dia Abençoar a Cruz Azul Bendecir a Cruz Azul No alto de meu Santo Morro Ali orarão A El Shaddai A El Shaddai Por todo o planeta Por todo o planeta Subirão aquele monte Subirão aquele monte Para encontrar a Deus Para encontrar a Deus Por isso desejo Por isso desejo Que façam ali Que hagan ali Um caminho Um caminho De pedras De pedras Para que possam subir Para que possam subir Que coloquem luzes Para que possam ver Para que possam ver E chegar a Deus E chegar a Deus Aquela será a casa De El Shaddai Aquela será a casa De El Shaddai Quando ela estiver pronta Quando ela estiver lista Iluminada Iluminada E com Sua Cruz Azul E com Su Cruz Azul Abençoando o mundo Bendicindo o mundo Novamente eu retornarei Novamente eu retornarei Para agradecerles Para agradecerles E derramar novas graças E derramar novas graças Sobre a humanidade Sobre a humanidade Assim como a ermita De meu filho Assim como a ermita De meu filho No centro mariano De Figueira Quero que ali adorem Quero que ali adorem O sagrado e glorificado Coração de Jesus O sagrado e glorificado Coração de Jesus Se cumprem Com cada um De meus pedidos Se cumprem Com cada um De meus pedidos Crescerão Crescerão E não perderão Tudo que eu lhes entregue E não perderão Tudo que eu lhes entregue Hoje na presença De meu santo filho Hoje na presença De meu santo filho Les concederé Uma graça Les concederé Uma graça Especial Especial Uma cura espiritual Para que seus corações Filhos Para que seus corações Filhos Retomen o caminho Retomen o caminho Para o qual eu lhes chamei A caminhar Por o qual eu lhes chamei A caminhar Traigam-me aqui Um óleo Traigam-me aqui Um óleo Para que eu possa Abençoar Para que eu possa Bendecir Orem comigo A oração do Cristo Jesus dos enfermos A oração de Jesus De os enfermos E na presença do menino rei Deixem que ele habite Deixem que ele habite Em cada célula De seus corpos Em cada célula De seus corpos Cristo restaurador Jesus dos enfermos Habita em cada célula Desta humanidade Cristo restaurador Jesus dos enfermos Habita em cada célula Desta humanidade Cristo restaurador Jesus dos enfermos Habita em cada célula Desta humanidade Cristo restaurador Jesus dos enfermos Habita em cada célula Desta humanidade Cristo restaurador Jesus dos enfermos Habita em cada célula Desta humanidade Cristo restaurador Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos Enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos Enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos Enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos, habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade Cristo Restaurador, Jesus dos enfermos Habita em cada célula desta humanidade, Cristo restaurador, Jesus dos enfermos. Cristo restaurador, Jesus dos enfermos. Habita em cada célula desta humanidade, Cristo restaurador, Jesus dos enfermos. Habita em cada célula desta humanidade, Cristo restaurador, Jesus dos enfermos. Habita em cada célula desta humanidade, Amém. Amém. O que é isso? Com este meu rosário de luz orarei com vocês orarei com vocês por cada filho meu deste mundo por cada filho meu deste mundo passem junto comigo filhos cada uma destas contas façam junto comigo, filhos meus cada uma destas contas agora lhes agradeço e esperarei que recebam na presença do Arcángel Rafael do Menino Jesus e de Deus Altíssimo esta Sagrada Unção que provém do Pai que proviene do Padre para renovar seus espíritos e os chamar a que venham ao meu Imaculado Coração sem temor para cumprir com aquela vontade que Deus tem para as suas almas desde o princípio não irei daqui não me irei daqui até que a última gota deste óleo consagrado até que a última gota deste aceite consagrado toque seu corpo toque seu corpo e renove seu coração e renove seu coração e renove seu coração e renove seu coração O que é isso?